Bateu, bola viaja para a área. Então tá, é isso, chance desperdiçada. Christian Stubani. Bola na área, tô ligado. Lá vem a cobrança de escanteio. Escanteio cobrado, atenção. A batida vem mesmo de longe. Tranquila a defesa. Vai puxando o ataque. É escanteio, ele vem para a cobrança. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola, aí ficou fácil. Wirtz. De muito longe, olhou o gol. Bateu. Nossa! EA Sports, it's in the game. Gastando inglês! Diogo. Bola para Marta. Vai tentar armar o contra-ataque. O contra-ataque. Que defesa fantástica! Levanta para a área. De cabeça. Ela sai pelo lado. Não pegou bem. EA Sports. Segue o jogo. Hit. Bola para Marta. Bola para Marta. Diogo. Bola. De pé em pé. Buscando o gol da vitória. Corr. Por cima. Bom passe. Olha só o desempate. Olha só o desempate. Passe. Passe. E pra desempatar, rebate o goleiro, tem sobra. E desta vez ele pega, depois de uma ótima defesa no primeiro lance, Caio. A bola veio cheia de veneno, mas ele foi bem demais e salvou o time. Mostrou reflexo. Segue com a bola no ataque, pra fazer o gol. Puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já tava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Mantenha a posse, segue buscando o espaço. Gol! Pra tirar o zero do placar, é do Diogo Jota. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Jordi Raji. De Ligeti. Tá com Jordi Alba. Wirtz. Wirtz pega nela. Que bola pra empatar. Errou! Ele perdeu, Caio. Acontece, Vilani. O importante é que tão chegando, tão querendo o empate. Opa! Parado o jogo, falta marcada. Marta. Marta. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Xavi Simons. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Para o gol direto. Chute bloqueado. Escanteio. Pressão para empatar. Arrepia o escanteio. Não quis saber de brincadeira. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Bola pelo alto. Olha o empate. Intercepta o passe na hora H. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a passe da bola. Estão pressionando a saída de bola. Diogo Jota. Carrega para o ataque. Avança com a bola. Corredor livre na lateral. É só fazer. Gol! Está tudo igual. Eles vêm para o empate. Não foi aquela jogada bonita, trabalhada, passando de pé em pé. Mas a ligação direta funcionou. O gol saiu. E é isso que importa no final das contas. Sobra campo na ponta para o Big Trouble. Para trás, fora a cruzada. Gol! Gol! Gol pra voltar a vencer até aqui. Bernardo Silva. Tá com Jorge Alba. Bola sendo trabalhada no ataque. Terço final, quero ver. Rainha Marta. Chance de contra-ataque, tô de olho. Perdeu a bola, desperdício contra-ataque. Christian Stubani. Bernardo Silva recebe. Pegou muito e vai. Baixo da bola, tiro de meta. Vamos para a substituição. Vem fônico novo no time. Rees. Koeman. Perdeu a posse de bola. Desce o time, carrega no ataque. Cruzamento na área, para o CR7. Gol! E o golaço de Peixinho. Gol foi visitante. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Alexander Arnold. Foi pro Kuhlman. Kane. Recebe Diogo Jota. Pra fazer e passa a frente. Gol! Gol! Barba, cabelo e bigode. Dá mais um. Dá conta dele, é o terceiro do jogo. 3 a 2 do placar. A bola volta a rolar. Escapou. Passou da marcação. Cristiano Ronaldo bateu. Gol! 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 Que isso! Que voleio que ele acertou! Vamos dar uma olhada de novo no lance. A jogada vem pela lateral e o cruzamento pra área é perfeito. E depois veio a finalização de bate pronto. E é difícil acertar uma bola dessas, viu? Belo gol, Vilani. Rosic. Aí, Rosic. Vai bem. Desarma na defesa. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Cristiano Ronaldo. Caminho aberto pra ele domina. A ponta tá livre. Olha o cruzamento pra trás. Sem rebote. Defesa com segurança do goleiro. Ronald Koeman. Brant. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. A torcida querendo o chute. Gol! No melhor estilo, Caio Ribeiro. Tá no jogo. Pra mudar tudo. Colocar o time na frente. Fala, parceiro do baixinho Romário. Eu já vivi essa situação algumas vezes, Guga. Você entra saindo do... Quero ver. Pra empatar. Gol! Pra empatar no finalzinho. Esse é o gol do futebol. Chega firme, limpo e tira. 40 minutos, segundo tempo. Tudo igual. Pra fazer. Pra desempatar. Descendo. Pra encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Os torcedores se agitam com a recuperação da bola. Querem ver o time tirar o empate do placar nesse final de jogo. Rosic. Gol! Pra ganhar o jogo. No finalzinho, Caio Ribeiro. Que jogo, Guga. A partida parecia caminhar pro empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. Riz divide e fica com ela. Sobe a placa. Mais dois minutos. Alexander Arnold. Tenta roubar a bola no ataque. Toca a bola de um lado pro outro. Segura lá atrás. Valoriza. Termina o jogo. Pra fazer valer o mando de campo. Vitória pra conta. Grande atuação, Vilani. E o gol da vitória no finzinho foi um prêmio merecido. Pelo que mostraram em campo. Segue com a bola no ataque. Pra fazer o gol.